Quero falar com você, que tá pensando em desistir, que acha que pra você não tem mais jeito. Então, eu tô aqui pra dizer pra você que hoje, Deus vai mudar a tua história. É só você crer. Um milhão de vezes você pensou em desistir, sem forças pra lutar, sem saber aonde ir. Amigos se afastaram, já não conseguem entender, e aí você pergunta, meu Deus, porquê? Você olha na janela, parece até um furatão, carregando com seus sonhos, teu castelo de visão. Esse mundo e seus esquemas se esqueceram de você, e aí você pergunta, meu Deus, porquê? E eu te digo, nada de ficar dizendo, que pro teu caso não tem jeito. Chega de ficar dizendo, ninguém pode arrancar essa dor do meu peito. Jesus pode. Chega, chega de ficar pensando, eu fui derrotado pela vida fora. Sabe porquê? Hoje Deus pode mudar a sua história. Creia.